Camila Pitanga relembra namoro com mulher e nega ser bissexual, libido aberta. A atriz explica motivo de não possuir definição sobre sua sexualidade. Camila Pitanga, a atriz, abriu o coração sobre a sexualidade durante participação no podcast Quem Pode, Pode nesta terça-feira 6, apresentado por Giovanna Eubank e Fernanda Paes Leme, e negou o rótulo de pessoa bissexual. Na ocasião, ela relembrou quando foi repercutido seu romance com a artesã Beatriz Coelho, que durou quase dois anos, e foi terminada em dezembro de 2020. Em outubro de 2021, a famosa revelou o namoro com o professor de filosofia Patrick Pessoa, com quem está junto atualmente.